A turminha mais amada do Brasil tá de volta às telonas dessa vez. Eles estão grandes, então não é mais turminha, é a turma. Já que agora eles são jovens, eles já estão mais crescidos, já estão ali numa nova fase da vida. E turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, traz essa nova vibe pra turma que a gente já conhecia antes. E assim, teve todo aquele request do elenco, que foi muito comentado na época que acabou surgindo o anúncio, né, desse filme. E também o próprio diretor, que era o Daniel Rezende, nos dois anteriores, não tá envolvido com esse projeto, então a mãozinha dele, que era mágica, não tá aqui. E a gente tem o Maurício Eça, que é responsável pelos três filmes de A Menina Que Matou Os Pais. Tanto que eu já até falei sobre o último que saiu na Prime Video, que eu, particularmente, até achei legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas ele tá dirigindo esse filme, eu tenho muitos comentários a fazer sobre turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Comentários esses que não são muito positivos, já vou deixar claro aqui no começo do vídeo. E eu também vou deixar claro no começo do vídeo que tá muito calor e eu vou ligar o ar-condicionado, gente. Vai ficar um barulhinho, mas ó, eu preciso. Me desculpem, senão eu vou morrer aqui. É o que tem pra hoje no momento, ó, que delícia, até tá gostosinho pra gravar agora. É, mas antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. Então clica no botão de inscrever. E claro, me conta a sua opinião se você já assistiu, se você pretende assistir o filme. Coloca tudo lá nos comentários pra gente discutir mais um pouco. Pra quem não tá entendendo nada, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, adapta as HQs de Turma da Mônica Jovem. Eles pegam ali o arco dos personagens, que basicamente é um arco um pouco mais maduro do que as HQs antigas. Tanto que, se eu não me engano, eles falam que Turma da Mônica Jovem é um mangá, né? É uma HQ em si, mas eu acho que tudo se encaixa em HQ e assim, sei lá. Me cancelam se eu tiver errado, pode colocar nos comentários de diferença. Porém, no final das contas, a trama desse novo filme vai seguir a Turma indo pro ensino médio, é o primeiro dia deles de aula. Todos prometem ficar unidos até o fim, eles nunca pretendem se separar, porque o amor que um tem pelo outro, a amizade deles, é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Eles vivem trazendo esse ponto à tona. Só que, sinceramente, você não sente nenhuma química entre o elenco. E isso é um pouco triste. E eu não tô nem reclamando em si do elenco. Só que, depois de ter assistido Lições e Laços, dirigidos pelo Daniel Rezende, você já vai assistir o Turma da Mônica Reflexos do Medo com uma cabeça um pouco diferente. Esperando que chegue, pelo menos, ao patamar ali, né, desses dois filmes anteriores. Que, gente, que live action bom. Eu já tenho o vídeo deles enaltecendo os dois, porque eu realmente amei o que eu vi. Eu não gostei, eu amei. O Daniel Rezende deu muito coração pra aquelas duas histórias. O elenco também, que os que os conecta demais com os personagens. Eu sinto que o primeiro filme, que é o Laços, eles ainda estavam tentando entrar nos personagens. Mas, eram personagens que você acreditava, por exemplo, que era a Mônica, que era o Cebolinha, que era o Cascão. Você embarcava naquilo. Porque eles tinham, realmente, uma energia gostosa na tela. E eles tinham química uns com os outros. Aí, quando chega nos lições... Meu Deus, 10 de 10. Atuação boa, roteiro digno, direção maravilhosa. Só tem elogios pra fazer daqueles dois filmes. Aí, chegamos aqui em Reflexos do Medo. E, assim, o Maurício S, ele tenta fazer as coisas acontecerem. Ele tenta fazer o elenco ter essa união que ele tanto quer imprimir na tela. Você vê que, muitas das cenas, ele faz ali o elenco ficar juntinho e falar frases de efeito, tipo... Vamos ficar unidos! Mas, no final das contas, ele tenta, tenta, tenta e nunca chega a lugar nenhum. E isso é muito triste. Porque, por exemplo, a gente tem atores muito bons aqui no elenco que, realmente, conseguem entregar o personagem da maneira correta. Como a Bianca Paiva, que interpreta a Magali. A Carol Roberto, que interpreta a Milena. O Théo Salomão, que interpreta o Cascão. A Carol Amaral, que interpreta a Denise. A Giovanna Chaves, que interpreta a Carmen. Tanto que essas duas foram as que mais me cativaram durante o filme. Principalmente a Denise. Gente, eu dava altas risadas. Carmen também conseguia entregar aquele jeito ácido muito bom. Essas duas atrizes, pra mim, foram as que mais arrasaram. Porque não parecia o que elas estavam batendo o tempo. Parecia que elas nasceram pra interpretar essas personagens. Então elas se encaixaram bem, sabe? Foi um feat perfeito aqui no filme dessas duas. Eu sinto que a Magali e a Milena também têm seus altos e baixos durante o filme. As duas ali, em alguns momentos específicos, pareciam que estavam mais batendo o texto do que performando pras personagens que elas estavam interpretando. Então eu senti um pouco disso, esse estranhamento. Mas, de um modo geral, elas entregaram muito bem. Cascão também é outro personagem que eu curto a vibe dele, que gosta de heróis. Aquela cena do parkour durante o filme, que foi super aleatória. Mas, ao mesmo tempo, é muito da energia do personagem. Eu sinto também que os personagens foram um pouco descaracterizados aqui. Eu não li as HQs, tá? O mangá de Turma da Mônica Jovem. Mas eu sempre li o Turma da Mônica normal. E, assim, muitas das coisas da personalidade dos personagens lá, não tá muito presente nesse filme. A não ser as cores que eles usam, que isso daí é indiscutível. Sempre tá presente em absolutamente tudo. Mas, o Cebola. As constantes trocas de palavras, como, por exemplo, polcaria, né? Tipo, ai, polcaria! É umas coisas assim. Era uma coisa muito presente anteriormente. Aqui a gente não vê tanto. Obviamente, tem um momento de referência dessa troca de palavras que ele era acostumado a fazer em um dos momentos aqui do filme. Quando ele tá num momento de pressão bem angustiante, onde ele tem que correr. E é engraçado, mas, ao mesmo tempo, não é tão uau quanto poderia ter sido. Mas eu entendo que, indo pra fono, ele pode ter melhorado. Então, isso daí eu deixei um pouco passar. A Magali não come tanto. Mesmo que ela esteja na ordem dos cozinheiros aqui no filme, é uma coisa que ficou de lado. E a Mônica, né? Dentussa. Que também é uma coisa que não existe aqui no filme. Eu sinto que o personagem que mais pareceu fiel aqui no filme foi o Licurgo, do Matheus Solano. Que o Matheus aparece pouco, mas quando aparece, ele sempre rouba a cena. Esse ator é maravilhoso. Porque você sente que ele tá interpretando o personagem e não tá batendo o texto. Ele não tá lendo o roteiro. Então, eu já esperava isso dele. Ele arrasou. Curti também o Yuma Oni interpretando o DC, né? O do Contra. Que também não tem aquela vibe dos filmes anteriores e também das HQs. Onde ele realmente é muito do Contra. Aqui ele tá mais parcial nas coisas. Mesmo que ele tá com aquela cara fechada em alguns momentos, você ainda sente a parcialidade dele. Mas o Yuma até que me impressionou na sua performance. Eu esperava muito dele, até porque eu não conhecia ele. Mas ele entregou ali, nos seus momentos, algo legal. Só que o filme é muito descompensado. Quanto mais você assiste, mais você nota os erros dele. Mais você fica exausto com o que você tá vendo. Tanto que eu até considero esse filme como um terror. Não porque a trama realmente tem uma vibe de terror. Não porque também o filme quer se vender como um Stranger Things brasileiro. Mas sim porque ele é aterrorizante, cinematograficamente falando. A trama, de um modo geral, vai abordar um espelho mágico que tava dentro do escritório do Licurgo. Acontece que a Mônica lê um feitiço. Esse feitiço acaba libertando uma entidade que tava nesse espelho. Esse espelho também é uma passagem ali pra uma dimensão espelhada. Onde todos os personagens em um ponto do filme ficam presos. Ai, gente, meu Deus. Tem um CGI tão tenebroso nessa cena. Aqui novamente, filme de terror. Parece que eu tava assistindo o Venom, de baixa qualidade. Feito no quintal da casa de alguém. Mas eu não vou reclamar de CGI. Porque se o CGI fosse a única coisa ruim do filme, até aí eu falaria ok. Mas não é. Eu não gosto de trazer publicidade ruim pra filmes brasileiros. Eu prefiro até quando eu não gosto, não falar. Mas eu sinto que, como eu já falei dos dois anteriores de Turma da Mônica. A obrigação de falar desse era muito grande. Sabe, eu me sentia muito na obrigação de comentar o que eu achei dele. E vocês mesmos nas redes sociais pediam a opinião completa. Porque eu falei que o filme entregou horrores. E ele literalmente entregou horrores. Não de uma maneira boa. E eu fico chateado com isso. Porque muitos do elenco são bons. Mas um dos maiores erros aqui do filme é o roteiro e é a direção. E é o protagonismo da Sofia Valverde. Que eu não queria falar isso. Porque, nossa, ela foi um amor comigo. Quando eu gravei um videozinho que eu postei lá nas minhas redes. E eu fico muito chateado. Porque gostei muito dela. Ela é fã de Pânico. Ela é fã de Ogos Mortais. E eu queria só ir ao testar ela. Porque eu já amei ela quando ela falou que ela era fã de Pânico. Mas eu não consigo mentir aqui pra vocês. E falar que ela entregou uma performance ótima. Porque ela não entregou. A Mônica dela não tinha a energia de Mônica. Não tinha o carisma que era necessário pra Mônica. Eu sinto que os momentos que ela mais entregou uma boa performance. Foi quando ela tava irritada. Quando a Mônica realmente fica irritada. Nas HQs. Eu sinto que é a mesma vibe que a Sofia passa. Então, a Sofia conseguiu entregar muito da Mônica. Nesses momentos é meio que de exaltação. Onde ela tava no limite dela. Só que de resto, ela não conseguiu ter uma interação legal com o Cebola. Realmente não senti algo muito da hora entre os dois. Eu sinto que como amigos eles são ótimos. Mas como namorados eles não funcionam bem em tela. Coisa que a Júlia e o Kevin conseguiu entregar muito nos filmes anteriores. Que era a química. Os dois tinham uma química imprescindível. A que eu não senti entre esses dois. E além desse problema, né? Que é a protagonista do filme não ser uma protagonista que a gente se envolva. O roteiro envolvendo toda a trama da Mônica é tão forçado. Tipo, você sente que o filme quer só focar na Mônica. Gente, Magali tinha tanto potencial. Ela tava ali naquela vibe de... Ah, estou numa ordem de cozinheiros. Tem bruxaria envolvida. Gente, Magali maravilhosa. Poderiam ter explorado muito melhor isso. A relação dela com a própria Tia Nena ali poderia ser algo muito melhor abordado. Só que é sempre o foco. A Mônica. Ai, a Mônica tem que ser o centro de tudo. Sendo que não é assim que funciona. Eu sinto que era tudo mais balanceado nos filmes anteriores. Coisa que eu não senti aqui. E não tem como não comparar os filmes anteriores com esse. Porque o parâmetro foi tão alto nos filmes anteriores. Que se chega nesse, você sente uma exaustão assistindo. E o pior é que a história em si não é ruim. A história do espelho ali, meio que controlar o Cabeça de Balde. Trazer o Cabeça de Balde aí pras telas. Colocar ele como um grande vilão que a turma vai ter que enfrentar. Que a turma também vai ter que descobrir o que tá acontecendo ali no bairro. Pra impedir que as pessoas continuem sendo manipuladas. Porque o Cabeça de Balde meio que joga um feitiço nas pessoas. E elas acabam ficando hipnotizadas. Enfim, tem muito desse conceito legal pra ser abordado no filme. Que o roteiro sempre escorrega. Sempre, sempre, sempre. E a direção também não ajuda muito. É cada corte seco, cada performance que não é bem capturada na tela. Nossa, tudo nesse filme é desbalanceado. Eu fico muito chateada. Eu sinto que não é um filme que vai agradar os adultos que cresceram lendo Turma da Mônica. E que provavelmente leram também a fase jovem deles. E também não é um filme que vai agradar as crianças. Porque ele tenta ser mais maduro. Então ele tenta atingir uma faixa etária diferente. Faixa etária essa que não vai ligar muito pra ele. Faixa etária essa que provavelmente vai olhar mais os defeitos do que os pequenos acertos. Que quase não existem. Mas como eu disse, às vezes tem um ou outro ali. Como Milena, Magali, enfim. É um filme complicado. É um filme que eu desenvolveria mais. Porém, tem pontos que eu não quero tocar. Porque eu não gosto de falar mal de um brasileiro. Eu... Eu... Dá um aperto no meu coração fazer isso. Porém, é isso. Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Estreia nos cinemas no dia 18 de janeiro. Se vocês tiverem interesse, assistam nos cinemas. Confiram, tiram suas conclusões. Pode ser que vocês se divirtam. Pode ser que não. Pode ser que vocês gostem. Talvez até quem gosta das novelas da SBT. Que assistiram Poliana. Pode ser que curtam. Porque eu acho que é no mesmo nível performance e roteiro. Nível... B. SBT. Brincadeira. Mas... Eu não sei. Talvez eu não seja o público-alvo. Talvez por isso eu não tenha curtido tanto. Mas o público-alvo pode ser que curta. Talvez. Não sei. Eu gostaria que uma criança comentasse aqui no vídeo. Me falando se gostou ou não. E quem não gostou também comentasse. Quero saber faixa etária de vocês até. Se vocês assistiram até esse ponto do vídeo. Coloca a idade de vocês nos comentários. Pra eu saber se vocês gostaram ou não. Baseado na idade. Pra saber se eu tô errado. Porque eu tenho 26 anos, né? Vai saber. Mas é isso que eu tinha pra falar, gente. Acho que desenvolviu o que eu deveria desenvolver. O filme acaba com um gancho em aberto. Pra um próximo filme. Que eu não sei se vai acontecer. Mas tem um gancho em aberto. Que é um pouco promissor. Mas eu fico com um pouco de medo. Mas eu ainda sinto que o elenco pode evoluir por uma sequência. Assim como aconteceu nos dois anteriores. Então eu fiquei meio em cima do muro. Deixa o like que é muito importante pra saber que você curtiu o vídeo. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos. Beijo e tchau.